Eu imagino como deve ser desesperador ter a sua conta pessoal ou do trabalho que é o seu ganha-pão banida pelo WhatsApp. Então se a sua conta foi bloqueada, fica tranquilo e assiste esse vídeo até o final, porque eu encontrei um método rápido e simples que pode resolver o seu problema. Então vamos lá galera, como vocês estão vendo aqui, o site tem uma interface bem intuitiva e fácil de usar. E aqui do lado tem algumas perguntas frequentes, então se você tiver alguma dúvida é só você acessar. Arrastando para cima a gente vê aqui vários prints comprovando que o software realmente funciona. Inclusive eu vi aí alguns vídeos no YouTube com vários feedbacks positivos, por isso eu decidi gravar sobre esse site aqui. Aqui do lado também vocês vão encontrar algumas perguntas frequentes e a única coisa que você precisa fazer é preencher esses campos aqui. E no final, claro, você precisa pagar uma taxa que vale muito a pena. É bem barato mesmo para você recuperar o seu número. Então aqui você precisa preencher com o seu nome, vou colocar aqui o meu nome. Aqui na parte de baixo você vai colocar uma conta de e-mail que você usa com mais frequência e aqui está pedindo o seu WhatsApp para contato. Não é o WhatsApp que foi banido, tá? Você precisa colocar aqui o número de WhatsApp da sua esposa ou do seu filho ou até mesmo de uma segunda conta de WhatsApp que você tem aí para que a empresa te informe sobre a recuperação aí do seu número. Então aqui eu vou colocar o meu número para contato e agora sim você precisa colocar aqui o número que você precisa desbloquear, o número de WhatsApp aí que foi banido. Então aqui embaixo eu vou colocar o meu número. Prontinho pessoal, já coloquei ali o número para contato na parte de cima. Aqui embaixo eu coloquei o número que eu quero desbloquear, que foi banido. E aqui embaixo vocês estão vendo que tem cupom que você vai colocar aqui. Você vai colocar o Islam20, assim como você está vendo aqui, que é o nosso cupom de desconto, tá? Que a gente conseguiu aqui para vocês que são inscritos aqui do canal. E logo depois você vai clicar no botão solicitar desbloqueio. Vale a pena ressaltar aqui para vocês uma informação muito importante, tá pessoal? Bom, vale a pena deixar claro que o site pede até 7 dias para desbloquear o seu número. Se por acaso eles não desbloquearem dentro de 7 dias, você pode entrar em contato com o suporte. O e-mail está aqui no início da descrição. Assim que eles receberem o seu e-mail, eles vão devolver o seu dinheiro. E assim que você fizer o pagamento aqui, você vai tentar acessar a sua conta durante esses 7 dias até você conseguir acessar. Porque muitas das vezes as pessoas fazem esse procedimento aqui e não tentam acessar a conta de WhatsApp. Assim você não vai saber se a sua conta foi desbanida ou não. Então assim que você fizer o pagamento aqui, você vai tentar ativar a sua conta do WhatsApp até dar certo, beleza? Então aqui pessoal, eu vou fazer a simulação do pagamento para mim ver quanto que vai custar aqui via Pix. E olha só, está abrindo já aqui no meu celular. Então vai sair aí R$15,00 para você desbloquear, desbanir o seu número do WhatsApp. Então com o meu cupom de desconto vai sair aí R$15,00. Então adiciona o cupom de desconto. E como vocês estão vendo aqui na parte de cima, aparece todas as informações aqui da empresa, CNPJ, tudo certinho aí para te dar mais segurança nesse processo. Arrastando para cima, aqui na parte de baixo você vai encontrar as informações de pagamento via Pix. É só você copiar e no aplicativo do seu banco você vai na opção copia e cola. Então é só você colar e fazer o pagamento. Agora eu quero saber se esse vídeo te ajudou ou não a recuperar a sua conta do WhatsApp. Então não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. O seu feedback é muito importante e pode ajudar muita gente. Lembrando para vocês que eu estou deixando aqui no início da descrição o link do site oficial, o e-mail do suporte e também o cupom de desconto WISLON20 que você precisa adicionar. Bom, se eu te ajudei com o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu gostei também é muito importante. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos do WhatsApp. Tem muita gente aí tendo a conta banida, então você precisa compartilhar esse vídeo. E não saia do canal ainda, porque aqui do lado tem mais dicas para o seu WhatsApp que você precisa conferir. Então é isso galera, muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.